Vamos a mais um Missão Verão. Gente, imagine só o que o Robson Ballarino, com o seu personagem Raul Viu, o Iratiemi como o Tutu Liberado, a Jocene Koch e a Dani Bolina aprontaram na praia de Porto de Galinhas, lá em Pernambuco. Dá só uma olhada nesse episódio imperdível do Missão Verão. Acompanhe. Missão Verão é sol. Aventura. Lindas paisagens. E até suspense. Pode colocar uma mão direita aqui, por favor? Esquerda aqui? É. Isso. É. 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 As nossas meninas desbravam fronteiras e conhecem lugares maravilhosos. Elas começaram com o pé direito, na paradisíaca Cancún, no México. Essa Jocene. E a Jocene. E a Cavanhoca. Agora elas vão conhecer outro lugar maravilhoso. Porto de Galinhas, em Pernambuco. O que é a Jocene? O que é a Jocene? Uau! Então vamos pra lá agora. Mas o que o Tutu Liberado e o Raul Viu estão fazendo no aeroporto? Muito bom o Porto de Galinha ali, não! Mais um pouco de galinha! Olha só quem tá aqui! Agora sim! Vocês vão pra onde, hein? Pro mesmo lugar que vocês! Pra lá também? Xiii! Olha o auditório! Gostou! Era o auditório! Xiii mesmo! A Bolina e a Josi convidaram essas duas figuras pra participar do Missão Verão com elas! Imagina esse quadro em Porto de Galinhas! Não vai prestar! Eu não vou ficar em fila! Nunca peguei fila nem pra comprar pão! O pão eu entregue na minha casa! Então vamos lá que eu vou no teu embalo! Quero só ver! Quanta gente! Olha o tamanho da fila! Você ocupa com a Serrata! Até o voo aqui é doméstico, não é Tutu? Impacto péssico, Raul! Qual o problema? Primeiro que eu nunca lavei uma louça! Ô Tutu! Isso não tem nada a ver com empregada doméstica! É, nós vamos viajar com o pessoal! No meio do povo! Bem animado! Você vai com todo mundo! E o Tutu achando que vai receber tratamento especial! Uuuu! 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 São 2.600 km de São Paulo até a capital pernambucana! Uma viagem de 3 horas e meia de avião! Não era o meu chatinho! É! Não tinha lagosta, abenço! Uuuu! Outra coisa que me deixou muito triste! Uuuu! Não é minha limousine! É o ônibus! Ah, mas tá bom! Vamos lá! Vamos lá! É! Só falta não ter banheiro! Ah, Tutu! Deixa de ser reclamão, vai! Olha em que lugar lindo vocês vão ficar! Uuuu! É bonita aqui, hein! Nossa, adorei! Ah, bonita, hein! Depois de muitas horas de viagem, o ideal é fazer uma boquinha, não é mesmo? Vamos aplaudir! Uuuu! Ai, moço! Chegou a comida, não acredito! Primeiro aí, dá, mas não é isso? Opa! Tô mudando! É, demorou, mas tudo bem, né? Muito ouviu! É, né? Cadê a sua comida? Receba só! Você quer, vovô, queijo? Ô, Vitório! Pega ou não pega o queijo! Auditório fala pra boquinha! Ele é totalmente doente! Auditório! Eu duviu! Eu duviu! Nossa Senhora! Jesus! Desculpa, duviu! Tudo ele tem idade! Bom, o negócio é refor as energias, porque amanhã vocês vão encarar um dia bem agitado! Bom apetite! Ô, bom macarrão, hein? Gostei do macarrão, hein? Bom! Barriguinha cheia! Agora é hora de descanso! Ó, muito bem, meninas! A gente se vê amanhã cedinho, tá? Boa noite, hein? Ok, gente! Boa noite! Eu volto! Eu volto! Eu volto! Aí eu coloco aqui pra acertei a luz! Boa noite, galera! Já amanheceu aqui em Porto de Galinhas, mas cadê a turma do Tudo É Possível? Lá vem eles, cheios de energia e muito felizes! E também não é pra menos, né? Afinal, eles estão em Porto de Galinhas! Vamos aplaudir! Localizada a 60 quilômetros de Recife, Porto de Galinhas é uma das praias mais visitadas do litoral nordestino. Um visual pra lá de encantador, de areias brancas, águas mornas, piscinas naturais com peixes coloridos e mar cristalino. Realmente, vocês estão num lugar maravilhoso! E eles não vão deixar ninguém dormir por aqui! Bom dia! Acorda! Estou tirando o maçone aqui, ó! E mal chegou, o Tutu já fez amizade! O Martinho da Vila, vem! O Martinho da Vila, vem! O Martinho da Vila, vem aqui! Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores E aí? Você é caçado? Não! E você faz o quê? Seguraça! Ele é segurança aqui! Vai lá, Tutu! Dá uma força pro amigo melhorar essa voz aí, vai! Faça o exercício comigo! Tó! Tó! É! Eu queria que o senhor me falasse, repetisse o que o senhor falou pra nossa equipe! E outro! Opa! Eu já sei que música ele tá cantando! Olha a multidão que tá atrás, parece uma carreata! Vira, dá uma ligada! Olha a multidão, parece uma carreata! Ô Dani, carreata tem a ver com carros, tá bom? Nem começou 2012, já tem carreata, né? Audiência, cai audiência, sobe audiência! Aqui na frente, pra dançar, o homem foca! Isso! Vira pra câmera lá! É o Leôncio do pica-palmo! Muito obrigado! Palmas pro Leôncio! Obrigado! Agora no programa, nós vamos ter a Busa aqui de Poço de Galinha, participando do Tudo é Possível! Mulher Bonita tem bastante! Mulher Bonita tem bastante! O Raul gostou dessa! Olha a cara dele. O povo quer ver mulher de biquíni. De Rita Cadillac! Até o Michael Jackson apareceu. Tem cada figura, hein? Até com uma estátua na cabeça. E a Dani até que tentou. Esse canta e dança, mas parece que só a Dani gostou. O Mick Jagger, vai devagar aí, tá? Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Você vai participar do nosso programa, mas pode gravar de máscara, pode? Alguém quer ser a esposa do rapaz aqui, não? A esposa tá aqui, gente! Josi, dá um jeito nisso, vai! Música Maestro! Pelírio! 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 Você sabe que o amor é certo. Procurando algum amor ou tá só passeando, hein? Tem uma música linda pra cantar pra você. Vou tentar buscar linda pra você. Atenção! A senhora gosta de homem mais experiente. Tipo ele? E assim, é melhor o mais experiente ou o mais forte? Experiente. Sou antigo. Ele tem idade. Tem idade, né? Tem idade. Você dá um zelinho no Raul? Música maestro! Deixa que diga, me deixa que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Está fofa... Hum? Ela me rejeitou? Simpática! Ela me rejeitou, pô! Virou um rosto! Fecha o olhinho, ouve, ouve. Mas, Bico, pode ser de máscara mesmo. De máscara. Paris! Se deu bem, hein? Tá feliz? Paris! Alô, auditório! Com vocês agora o quadro Em Quem Você Apira o Pastel! Vamos aplaudir mais um candidato! Você sabe que a responsabilidade é sua, hein? Pode perguntar, pode perguntar. Eu não sei de nada. Você vai escolher um pastel, aí você me diz se você atira ou se você não atira o pastel. Olha só que alegria, que satisfação que ele está de participar desse quadro. Ana Rick, olha só. O senhor tá feliz? Tô feliz. Tô vendo. Escolha aí o que você quiser, hein? Xiii! Xiii! E essa sua felicidade espontânea, assim, é toda a sua família, assim, essa alegria. Você exala, assim, a alegria e satisfação. Vamos lá, vem, Gaúcho. O senhor espera, primeiro, tirar o pastel. Tira o pastel. O senhor espera, espera. De novo, mano. De novo, mano. Peraí. Peraí. Você atira ou não atira o pastel no... Você atira ou não atira o pastel pra... Audiência! Com certeza. Você atira? Com certeza. Peraí. Não, não entendi, pô. Neymar! Eu atira o pastel no Neymar? Você atira o pastel, então? Podia o Santos ser o melhor tubo. Poderia, né? Se tivesse alguma fórmula mágica, alguma coisa, poderia. É, eu tenho uma fórmula mágica. Você tem? Tenho. Então atenção você de casa, você que é técnico de futebol. Então, o Tutu liberado, ele que vai falar. Eu não sei de nada, hein? O auditório... Como é que você atira o pastel pra audiência, pô? Me explica aí. Pô, assim, audiência do juiz, advogado, promotor, essas coisas assim aí. Não há demora pra nada, ninguém traz um cafezinho. Ah, entendi! Audiência de tribunal! Entendi! Ah, pô, você tá falando da audiência do programa, pô. Qual a fórmula mágica pro Santos ter ganho esse campeonato que passou mundial no Japão? Cinco gols. Vamos aplaudir! É verdade! Obrigado pela participação do senhor. O senhor foi sensacional. Agora em Porto de Galinha, a banheira do Tutu! Cadê os aplausos? Vem aí, Dani Bolina! Que linda! E pra surpresa do público, vem aí, Jo Cione! Ah, que linda! Muito obrigado pela ter vindo. Segura firme, hein, Jo? Atenção! Tempo! Vamos lá, Dani Bolina! Segura, Jo! Tá deixando ela. Segura. Agarra. Que moleza! Tem que ser um e um. Atenção, é um minutinho na tela. Vamos! Vamos! Olha o tempo passando! Olha o tempo passando! Vamos lá, Josi! Segura essa menina! Tempo esgotado! Já! Já! Um minutinho só na tela. Tira a mão daí! O que caiu meu biquíni? Eu fiquei colada aqui pra não aparecer nada. Ah, que peria! Que peria! Não podia mostrar, né? Vamos lá, então! Contando comigo! Um! Um! Dois! Cinco! Três! Um! Essa contagem está confusa! Vamos logo para a revanche! E agora vocês vão ver a Dani Bolina segurando a Jo! Tempo na tela! Olha o reloginho! Tempo! Valendo! Vamos, Josi! Vamos! Olha o reloginho! Vamos! É só um minuto! Não é Muay Thai! Tá? Tá? Atenção! Vai, Jo! Vai! O tempo está passando! Vamos, Jo! Vamos! Força! Vamos lá! Esquece a tapinha! Faz depois do hotel! Vamos lá! Força! Isso! Agora ela ficou nervosa! Está valendo! E olha só! Que chave! Muito bem! Está indo bem! A Dani é forte! A Dani é forte! Tem apenas o namorado dela! Ela é muito forte! Pena no maridinho! Atenção! E o tempo vai rodando aí! Está valendo ainda! Só apenas um minuto! Não podemos ter pressa, não é? O tempo... O relógio tem o problema do relógio! O relógio... Parece que tivemos o problemia do relógio! Eu acho que ignissou o relógio! A Dani está pegando pesado mesmo, hein, Jo! Você que está em casa... Isso não é MMA não, Dani! É só uma brincadeirinha, tá bom? O problema do relógio... Atenção! Você que está em casa, eu tenho certeza que você gostaria de estar participando... Esse bom tempo! Olha só! Atenção! Tempo esgotado! Arrubaram o relógio! Atenção! Valendo! Vamos lá! Até os casais que estão aqui em Porto de Galinhas resolveram participar da brincadeira! Vamos lá! Vai bem! Segura ele! Segura! Que menino forte! Casal já estão em Lua de Bel e Porto de Galinha e estão pagando mico! Muito bonito isso! Olha o cara! Segura ele forte! Aperta o bumbum! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! E olha quem continua cantando... Ah! Tem muitas coisas pra fazer em Porto de Galinhas! Vamos tentar um esporte radical? Bom gente! Agora chegou o momento do jet ski! Vocês sabe andar de jet ski? Sapeu, agora eu sou passeado de chatasquida, deixa eu ver, Raul viu? Tô olhando aqui, tô gostando muito não, é bonito, mas tô acostumado. Mas isso é a roupa adequada, seu Raul? O colete do vovô viu é GG, viu gente? É, GG. Porque ele tem idade. Tá seguro? Cadê o chat? Então vai, vamos lá, vamos lá. Até que o Tutu tá indo bem. A Dani acelera pra valer. Menina valente, é assim? E todos chegam bem na praia. O que é que você que tá enchendo? Tem um monte de pedra. Componha aí, componha aí. Cadê o Tutu, hein? Olha o Tutu liberado aí, gente. Parece um profissional. Acho que ele gostou das brincadeiras da dieta esquia. Ela tá sozinho lá. Que nem um doido, sozinho. O Tutu é bom mesmo, hein? Sai daí, Raul. Olha o perigo. Eu avisei, né? E aí, Raul, viu? Tá com sede? Eu já tenho idade, pô. Olha o que fizeram comigo. Ah! É pra você dizer que que é gente, pô! Tá ficando maluco, pô! Gente, pô! Tá ficando maluco! Eu não vou gravar mais porcaria nenhuma. Essa porcaria aqui. Calma! Eu não vou gravar mais porcaria nenhuma, né? Calma, Raul, viu? Você tá reclamando à toa. Isso foi só uma brincadeira. Auditório! Vou embora! Esse aí é um dublê do Tutu, que é profissional, perito e bem treinado nessas manobras. Mas nunca façam isso. Alguém pode se machucar. A Dani e a Jossi deram uma escapadinha pra um refrescante e merecido mergulho. Boa praça! Triste! Muito triste! Nunca mais façam malcriação se Donfai apanhar do tubo! Agora vai ter uma competição de caiaque! De quê? Caiaque! Caiaque! Cai aí! Quem perder, Donfai paga data. Deixa eu ver com o público aqui, eu tô recebendo informações. Quem perder... Não vai acontecer nada. Data! Então vai acontecer absolutamente nada. Bom, então vamos lá! Atenção! Todas vão caiaque! Chega de papo! Quero ver quem é bom de braço. Foi dada a largada! E o pessoal tá levando a série mesmo. Ih, elas levam mais jeito que eles. Foi bom! É pra cá, rapazes! O objetivo é ir até aquela boia e voltar. Mas eles perderam o rumo. É a maldição! É a maldição! E olha lá! Eles caíram do caiaque! É fundo aqui, ó! Tome alto e pare e perderam as pedidas. Olha só fundo aqui, pô! Isso vai evitar a depressão. Não dá pé! É, eu tô vendo que é fundo. Olha, não dá pé, é muito fundo. Ganhamos dos idosos! E o auditório! O auditório! O que foi que aconteceu? Não sei! Não sei! A gente empurra pra esquerda, ele vai pra direita! É! A gente empurra pra direita, vai pra esquerda! O auditório! Gostou muito! Ufa! Vocês conseguiram escapar dessa, hein? Mas o castigo, esse eu quero ver! Que lindo, bonitinho! Canta! Meu pintinho amarelinho Trave aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer, bichinho Fala, bebejinho, fala! Fala! Fala, bebejinho, fala! Não dá erra ainda! Não dá erra! Ah, acertei! Fala pro Raulvinho arrumar outra coisa pra eu fazer Não quero mais, é Esse lugar é muito bonito Mas eu tô com saudade do meu filho Raulvinho Do meu auditório Do meus cachorros Do meu auditório Raulvinho É muito bonito Mas eu tô com saudade Muito bonita a noite em Porto de Galinhas E a galera saiu pra jantar O Raulvinho tá gostando? Eu gostei, pô! Tem umas pimentinhas muito gostosas aqui Buscar ao vivo pra gente cantar Mas eles logo dão um jeito de esculhambar, né? Aproveita o som do piano e faz uma poesia aí Quando era pequenininho Queria tirar água do poço Agora que cresci Perdi o balde Senhor misericórdia Vamos jantar É positivo, não é? Será? Não, eu tô com vergonha Também com uma piada ruim dessas Qualquer um morreria de vergonha, né? Aí, ó Quer sentar onde? A gente tá sendo tratado com muito cabelo Hum, o jantar vai ser chique, hein? Isso se eles não quebrarem o lugar, não é mesmo? Opa, agora sim Escargou, você gostaria? Olha, depois que eu comi Depois que eu comi Não, escargou Ah, sim Bolusco Ah, sim, sim Isso, bolusco Olha que maravilhosa O que você queria, Jo? Ai, que lindo, obrigada Agora sim, hein? Um prato bonito Tudo parece estar muito gostoso Mas que bela educação a mês, hein, seu Raul? Bom, depois de comer bastante O negócio é descansar Muito bem, menina A gente se vê amanhã cedinho, tá? Boa noite, hein? Ok, gente, boa noite, tudo bem? Eu, irmão, tudo bem Fiquei surpreso que a gente conseguiu despistar as meninas Peraí, vocês não iam dormir, não, gente? Ainda bem que a gente conseguiu se livrar dos meninos Agora a gente pode ir na balada, né? É isso aí, sem estra Vamos lá Ah, espertinhos Ah, espertinhos Estão me enganando, né? Vocês resolveram curtir a noite separados, então A gente vai junto Esse tipo de música vai dando um cubichão É Forró Na verdade, o forró também é uma festa Onde se tocam gêneros musicais típicos do Nordeste Como o Chote O Chachado Tudo bom pra dançar Já as meninas estão em uma balada mais chique É muito interessante a gente fazer a parte do povo Olha o cantor da praia aí Com o gás todo Ele cautou no que isso aqui Bom gosto ele tem Se ela perguntar pra mim se rola, eu juro ela E a festa segue noite adentro Eles continuam enganando elas E elas enganando eles O Tutu tá todo exibido com essa bela moçoila Mas quando vê o tamanho do namorado dela Tchau Mas todos curtiram pra valer Maravilhoso Tô com meu pezinho inchado Chegando lá vou fazer uma salmura Quanta mulher, hein, pô Rolviu As pedidas Dormido E nós pegadouros Dormindo? Só vocês que acham, né? Gente, bala animadíssima Calor Não sei se tá muito quente Vamos embora, vamos dormir Que a gente tem muita coisa pra fazer amanhã Já dançou demais A noite foi boa Tomei oito copinhos de leite Eu estrapolei Estrapolei Chega de farra por hoje Hora de ir pra cama Amanhã tem muitas aventuras pela frente Bom dia Vamos para a cocina tomar um café Oi, as meninas todas chegaram Bom dia Bom dia E aí, gente? Tudo bem? O que vocês fizeram ontem? Vocês estão tudo animadinhos hoje, hein? Estou fechando o dado Turbimos cedo É, estão numa animação Turbimos cedo Acordamos cedinho Descansamos Principalmente o povo A consciência está pesando, hein, Raul Ouviu? O café da manhã aqui é reforçado Ainda bem Tem muita coisa pra fazer hoje Mas eles já estão de moleza na piscina? Já estão aí, gente? Oi Tamo lá Tamo lá Que pergunta mais de tirota Gente, você tem que tirar o sapato Não precisa tomar sol no pé Eu vou tirar nada, pô Meu sapato e meu termo Não, meu sapato e meu termo Eu não tiro Tá muito chulinho Lé aí, Josi? Vovô, passa o protetor aqui Minha, nas costas Da quê? Aqui, passa o protetor aqui Ah, eu não tenho mais cidade pra isso Você tá brincando, pássaro Bom, mas também nesse lugar lindo Quem não gostaria de aproveitar pra ficar só relaxando? Eu não acredito Até pra entrar na piscina O Raul não tira aquele paletó? Já refresquei O que esses dois vão aprontar dessa vez? Ao fim, helicóptero é uma coisa que pra mim não é surpresa Porque eu vou pro trabalho, volto pra minha casa E de helicóptero Ah, um passeio de helicóptero? Ô, comandante Tudo bem, comandante Cavaleiro? Onde nós vamos conhecer? Hoje nós vamos conhecer Porto de Galinhas Será que você podia agabachar um pouquinho pra gente conversar? Vamos lá com o pai do Tom Cruise Isso, vamos lá Vai que não é igual ao cavalo Pode vir pra qualquer lado Apertem os cintos Porque vamos subir Vamos lá então Com o pai do Tom Cruise Diz aí Não vale a pena um passeio de helicóptero sobre esse paraíso? Ô, comandante Aqui tem muita gente cantando Aqui, não? Sim É porque eu tô vendo um monte de coral Eita, visual bonito em Porto de Galinhas Não é mesmo, Vitor? E falo pra vocês que ele é um destino Que foi eleito durante 10 anos consecutivos Como uma das praias mais belas do Brasil O Porto de Galinhas Ele tem uma diversidade muito grande De hotéis, pousadas de luxo É um polo de gastronomia É um lugar realmente... Nossa, eu me apaixonei Muito bonito Ninguém acredita que esse lugar tem tanta beleza natural Eu não conhecia Eu já tinha estado falar, mas eu não conhecia E aí, gostaram do passeio? Uma coisa que eu mais gostei foi ver Porto de Galinhas E que tal explorar esse mar de Porto de Galinhas Mais de perto? É... Oi, Raul, viu? Me ensina grande Eu fico com dó das meninas O que é isso? Da Tani e da Jo Nós vamos fazer um passeio de arte E as meninas vão passear de barquinho Barquinho, né? Cadê o iate? Vai procurando o iate que daqui a pouco vocês acham Cadê o iate? Aqui, esperando Eu gosto muito Motor de popa, de dois motores Um cavalo Quantas suítes tem? A suíte? Quantas suítes tem? É Uma suíte E é esse o tal iate luxuoso do Tutu? Esse é o iate, né? Onde é que é o motor aqui? O motor tá aqui, é perto Hã? É, é o motor É, Raul O motor é ele mesmo Jo e Tani devem estar passando um supongo Porque agora estamos indo no iate As meninas já se arrumaram Na mordomia, como sempre A jangada vai sair pro mar Vou navegar Não é um iate, mas o passeio deles também é muito gostoso e bonito Aqui, as coloridas jangadas navegam da praia da vila até as piscinas Formadas pelos corais Elas ficam a mais ou menos dois quilômetros da praia E são uma atração imperdível Isso, agora pode descer Ó, agora encalhamos É Olha só que maravilha o que é Eu gostei O ponto de galinha, o que é a natureza Essa é a piscina natural É Agora, o que me deixa muito triste É saber que A gente só fica triste É saber que a Jo e a Tani devem estar passando um supongo Isso é verdade Tadinho Que sufoco bom, hein meninas Elas são de família humilde Elas não são apresentadoras por enquanto Devem estar lá no quarto do hotel Esperando a gente mostrar essa maravilha Vamos 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 Que susto Que susto Que susto Nem tanto, Tutu Nem tanto Olha, a gente vê os peixinhos Olha que bonitinho Olha só que lindo Ó, isso aqui é ração Ração Se você jogar um pouquinho de ração Joga um pouquinho de ração Olha aí, veja só Se você sair só com o pé Porque é piranha Ah, Tutu Deixa de invenção, vai Piranha é peixe de água doce Os que tem aqui não são nada perigosos Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha que bonitinho Você pode fazer carinho dos peixinhos Alô, auditório Esse pessoal não é o teu auditório não Então vai você, Tutu Será que você vai ter mais sucesso? Agora você, você vai lá Programa do Tutu Vai lá Eu tô com a moral Boa tarde Programa do Tutu Quem quer participar, dá um grito Muito obrigado O Bialtiense Senta cada vez maior Quem tá se divertindo, dá um grito Quem quer reformar sua casa Achar sua avó Tocinho, tocinho Ai, ai, ai Até que foi bom Mas é melhor deixar as pessoas Curtirem o lugar em paz, hein Ai, ai, ai Cuidado com esses peixinhos, Raul O que que é esse sangue pisado? É normal, normal É normal, você vê que vai parando a circulação Não tô sentindo, mexe ele E vai ficando roxo, ó Observa O teu olho, por exemplo, a pupila vai ficando saltada, ó E vai dando esse tipo Tô sentindo nada, pô Mas é um brincalhão esse Raul, né Os ouriços não são tão perigosos assim Mas pra andar por aqui É bom estar de chinelo ou tênis Pra não pisar em um deles Ou se cortar nos corais Na volta, o pôr do sol e as jangadas Foram um quadro maravilhoso Esse foi o nosso motor Muito obrigado O senhor é movido a alto Obrigado, viu O cuidado pra andar não é só nos recifes, seu Raul Presta atenção onde pisa Ali, o pessoal de idade desce aqui também Quem será que ficou aquele iate, hein É, por que isso dá? Dou uma chance só pra vocês descobrirem Mas na hora do almoço Todos se reúnem novamente E que fome! O que vocês estão falando mal da gente? Bom, não é? Que feria, tá bom almoçar Eu vou parar Continua, pode continuar Pode parar A gente foi passear Vocês ficaram esperando a gente Nós tivemos na piscina natural Que delícia Ai, que lindo Nada Coitada Tão lindo, é uma feria O que vocês pediram pra almoçar? Vocês desculpem, mas Se eu fui pobre, estou feliz Vocês são muito caras de pau Vamos comer, gente? Vamos comer, vamos comer Vamos comer, vai E é da hora Você pediu, já tá falando Nem pediu É o contrário Nem pediu Aqui é rápido o negócio Mas já trouxeram o que a gente pensou Não é É que a gente pediu Vocês pediram igual o nosso Não, nem pediu Cheguei agora O meu é igual o meu O dele é igual o dela Eu pensei, comendo a meio Pega na cintura também Hum, esses pratos são de dar água na boca, né, Raul, viu? Acho que pega na cintura fina Ô, pessoal Que tal agora um passeio de bug? Travando Ai Tô descontando atrás Eu tô aqui, viu? Ó Aonde? Agora o passeio vai ser Não vai ser assim radical Vai ser turístico, né? A Tânia achou E o Ralfil Nós fomos conhecer Tudo de Porto de Galinha Galinha Ó Eu tenho idade Galinha Eu tenho idade Gênio Pra andar de bug, pô Eu tenho idade Não sei nem dirigir Eu sou o editorial pra audi Ah, brigado Qual que eu vou, hein? Ai Que pena Quase que eu organizou Uuuuuh Tem emoção, moço? Ah, quer tomar um salzinho O motorista pra mim, pô Você só sabe em reclamar Ah, que reclamar? Só em reclamar São os velhos rabugentos Que ficam reclamando Páscoa lá que é Velho rabugento Eu vou segurar o teu microfone Enquanto você Como é que é? A primeira é pra frente Pô Fazer ligação direta, pô Peraí Ah, chave Era só um detalhe Ah Daqui é o ar-condicionado Disso aqui, hein? Ar-condicionado? Não é melhor tirar Esse paletó, não? Isso aqui, pô Por isso Você olha pro lado É Me lembro Olha pro outro Quatro Vem Opa O bug das meninas Tá encalhado? A perícia do Raul Viu No volante É impressionante Não é mesmo? Isso nem parece Um simples passeio de bug Parece mais uma Corrida maluca Que isso? Eita turminha Que gosta de trapacear Não é mesmo? Que isso, pô Sacanagem Com dois apresentadores Ilusos As turminhas Tão pelo local Que isso, pô Negói no meu olho Acelera, Raul Viu Tá ficando muito Pra trás, hein? O que tá acontecendo? É Parece até que o Raul Viu Esqueceu como se dirige E pra piorar a situação Eles se perderam Se a gente for andando aqui Faz alguns quilômetros Estariam chegando no Rio de Janeiro Verdade Itapê, mas tá pertinho Tanto que a gente tá andando Foram parar no centro da cidade Eu falei pra você, Raul Viu Não anda devagar Mas não é devagar, pô Minha idade Você quer o quê? Vou seguir menina novinha As meninas Você tá com o telefone aí? Nossa, que celular grande É Que celular que nada É um galinhão Quer dizer, um orelhão Quero agradecer a Portugalia Pela homenagem Que fizeram pra banho Dos meus pitinhos Liga aqui Vê se como é que faz isso aqui Vê se consegue falar com elas aí Olha, acho que elas não vão atender, viu? A Dani e a Jussiane foram até o Mangue E vão aprender o Pedal Então, a gente vai conhecer agora a modalidade Que é a bola da vez do verão No mundo todo Um dos esportes que mais cresce é o Stand Up Que é o surf em pé na prancha A gente vai começar de joelho Pra pegar a manha da remada E depois a gente vai ficar em pé Que na realidade o mais gostoso O grande diferencial de um Stand Up Por exemplo, pra um caiaque É a posição que você vai Que quando você vai em pé Você tem uma visão privilegiada Quando você tá sentada Você tem um raio de visão bem menor Mas eu prefiro esse raio de visão bem menor Quando for remar pro outro lado E não é que a Dani leva jeito pra esse esporte? Enquanto isso, os dois aprontam na cidade Ô rapaz! Por favor, pedi a bicicleta dele O senhor quer trocar a bicicleta? Não, não Quer trocar a bicicleta? Fecha os olhos Fecha os olhos O senhor quer trocar a bicicleta? Não Por isso aqui? Sim ou não? Não Você vale milhões Você é doido Nem eu troco Vou botar a pé de gol Você pode emprestar pra gente Repara só que o dono da bicicleta Se mandou E deixou os dois falando sozinhos E como elas estão se saindo no pedal? Tá bom, já deu Jossi, tá com medo de cair da prancha? Calma Se cair, da água não passa, tá bom? Não deixa as pernas todas esticadas Isso, Jossi Se concentra Olhe o equilíbrio Como estão os dedos do papai? Olha que um pedaço linda Meu pintinho amarelinho Queda aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se esca o chão O Tutu se emocionou com os pintinhos Só falta eu encontrar aqui O dobidó Pra eu chocar O ralpio Elas aprenderam direitinho o pedal Isso mesmo, meninas Remando em pé na prancha Ai, já quente é pra eu explicar Obrigada pelo passeio Jossi, oi O que tá o Tutu e o vovô, viu? Vamos procurar elas Porque os maridos delas Estão super preocupados Então vamos procurar elas Os quatro se divertiram muito Em Porto de Galinhas Acorda! Jornando uma sonequinha 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 E outros, nem tanto Já refresquei já A jangada vai sair Pro mar Vou navegar Mas a praia e o mar daqui Conquistam todos os visitantes O que que é participar do grito? Mas o principal É a simpatia do povo Não é, amigos? Faça um exercício comigo Eu queria que o senhor me falasse Repetisse O que o senhor falou Pra nossa equipe Outro Você dá um selinho no Raul? Essa missão verão do Tudo é Possível Está cada vez melhor E o próximo destino Ah, você não perde por esperar, hein? Dani Bolina Lise Benites E Márcio Manguassa Começa agora A missão verão natal Eles vão se divertir Viver grandes aventuras Com muita Muita adrenalina Missão verão Só aqui No Tudo é Possível A gente tem horário, viu? Querido, nós estamos há cinco dias gravando em Porto de Galinha Estamos indo embora E o senhor está cantando Pensagem final lá Só pra encerrar Que é isso Bom, pessoal, estamos aqui há cinco dias gravando Pra homenagear esse Brasil maravilhoso Em 2011, que foi lindo E o 2012 pra todo mundo de muita felicidade Tchau, pessoal Até o próximo programa Um beijo pra todos vocês Você dá lá um abraço Tchau Tchau Não, tchau Vai fazer um cargarecho Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau, moça Isso pra lá, vem pra cá O que que tem? Eu não tô fazendo nada Você também